Acho que a primeira música minha, na época de Chico Bateu no Bola, logo no começo que teve aquela polêmica com a música, que a gente era proibido a tocar essa música. Lembrando que Chico Bateu no Bola é de Carlinhos Brau. Isso, é de Carlinhos Brau, é verdade. Pô, nessa época a gente tocava essa música... E com Carlinhos Brau ninguém empombou, né? Que a gente podia dizer, né? Aí vem empombar com grafite, vai entender? Aí voltaram, rotularam a música com aquela visão de briga, aquele negócio sodinho. E na época, a primeira música que eu gravei foi... É que às vezes eu gosto de dizer pelo lado polêmico. Aí eu fui e gravei Maria João. E falaram, aí o Paulo come. Aí o Paulo come, aí eu falo, ah, peraí isso. Caramba! Você poderia fazer um trechinho dessa aí, da Maria João, pra eu entender um pouquinho como é que é? Agora, eu não tô muito lembrado, porque faz tempo pra caramba que eu gravei essa música e a gente nunca tocou, porque depois que eu fiz essa música também... Também gerou outra polêmica. Outra polêmica, né? Porque realmente quando a gente, naquela época, que às vezes o Junho falava, aí existia muito bairro, pessoal de Panamirim, pessoal de não sei de onde. Então, quando o Junho falava o nome da pessoa, do bairro da pessoa, aí os caras falavam, cadê ele? Cadê ele? E os alô, e os alô, e os alô vinham nos papelzinhos. Caramba, os foguetinhos. Aí é tanto que falava, né? Aí é o Paulo come, aí é o Paulo come. Dizendo pra galera como é o seu nome. Aí é o Paulo come, aí é o Paulo come. Dizendo pra galera como é o seu nome. Dizendo pra galera como é o seu nome. E aí é o Paulo come. 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 Obrigado.